O mercado da borracha tem ganhado cada vez mais espaço no agronegócio nacional. Apesar de ainda representar pouco mais de 1% do que é produzido no mundo, o Brasil tem grande potencial de crescimento e os eveicultores da região comemoram o bom momento. Há 10 anos trabalhando com o plantio de seringueira, Diogo acompanhou grandes mudanças e inovações tecnológicas deste mercado. O desafio agora, principalmente para os produtores de borracha, é o crescimento sustentável da cultura, ou seja, não ser refém das causas externas que tanto influenciam o preço do produto. Acredito que para os próximos anos a gente tem que criar alternativas, talvez através de políticas públicas, para dar um suporte melhor para o investimento na eveicultura, para que a gente consiga manter um modelo sustentável de expansão da nossa eveicultura, que não seja tão sensível assim à variação de preços. São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, é considerada a capital nacional da borracha e um centro de referência em tecnologia da produção. Aqui está localizado o maior número de usinas de beneficiamento do produto no país. De acordo com dados da Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha, a APABOR, existem hoje só no noroeste paulista mais de 5 mil produtores, um total de 30 milhões de plantas, o que representa 58% da produção brasileira, números que despertam interesse de pessoas de toda parte do mundo. John veio da Malásia, região que é a maior produtora de borracha do planeta. Ele fala sobre algumas sugestões que poderiam melhorar a condição daquele que trabalha com a seringueira no Brasil. Uma delas seria a criação de um fundo, como garantia para os momentos de maior dificuldade, além, claro, de mais apoio do governo. O mercado da borracha vive um bom momento no Brasil. A área produtiva aumentou e deve crescer ainda mais na próxima safra, segundo a APABOR. A produtividade se manteve estável. Já o preço tem oscilado bastante. Todos esses fatores têm sido amplamente discutidos em palestras como esta, realizada em Rio Preto, com profissionais de renome internacional. Muitos produtores buscam mais conhecimento e melhores práticas de manejo da cultura em oportunidades assim. Tudo quando você tiver mais informações para você, é melhor.